E hoje eu separei pra falar de ração, de arraçoamento, de conversão alimentar, enfim, tudo que tá relacionado aí nessa parte do manejo alimentar dos peixes, ok? Vamos lá então. Rações, né, rações elas têm que ser fornecidas pra cada fase de desenvolvimento do peixe. Isso é básico, mas a gente vê muita coisa acontecendo errado nisso daí. A gente vê muito produtor assim, ah, aqui na minha cidade não tem a ração de alevino, então eu compro a ração de peixe adulto mesmo e jogo lá, e aí ela vai molhando, e aí os peixinhos pequenos vão comendo, cada um come um pedacinho dela e eles enchem a barriga. Bom, se o objetivo é encher a barriga, é uma coisa, né, isso aí, se você jogar isopor, se você jogar abacate, abóbora lá, os peixes vão encher a barriga. Agora, se o seu objetivo for atender as exigências nutricionais do peixe com um alimento balanceado, aí não tem jeito, você tem que ter uma ração comercial mesmo, né, específica pra cada estágio, pra cada fase de desenvolvimento do peixe. Seja reprodução, cria, recria, engorda ou terminação. Indiscutivelmente, a gente tem que obedecer isso daí, a gente tem que obedecer essa sequência. Cada fase de desenvolvimento do peixe tem uma ração específica que atende as exigências nutricionais daquela fase. E aí o peixe pulou daquela fase, ele vai fazer a troca da ração, né, a gente vai fazer essa troca de ração que vai ser ofertada para o peixe pra que ele possa aproveitar melhor tudo aquilo ali que ele tá se alimentando, ok? Além disso, a gente tem que seguir o quê também? Hábito alimentar da espécie. A gente tem os peixes que são onívoros, que se alimentam aí de tudo, vamos dizer assim, entre aspas. Nós temos os peixes carnívoros, né, temos os peixes... Então os onívoros, eles aproveitam muito o alimento natural também. O peixe carnívoro, ele já depende mais da proteína animal. Então os teores de proteína na ração nos carnívoros, elas são mais elevadas um pouquinho. Você tem que atender toda essa exigência nutricional dos peixes, ok? Considerando cada espécie e cada fase e estágio de desenvolvimento, tá certo? Então assim, alimentação é o principal fator no manejo, né? Não tem outra coisa pra gente poder falar diferente aqui. O principal fator no manejo é você arraçoar da maneira correta. É você fornecer o alimento para os peixes da maneira correta. Por quê? Porque tá diretamente ligado ao custo final de produção. Então assim, dependendo do que você fornecer de ração, da forma que você fornecer, da quantidade que você fornecer, do tipo de alimento que você fornecer, esse alimento ele vai representar X% do seu custo de produção. A média que a gente tinha até o ano passado era de 70% a 75% do seu custo de produção. Hoje, 2021, o que a gente pode falar? Com certeza, depois desse aumento que teve nos insumos no ano passado, hoje a gente tá chegando aí próximo dos 80%, que sai algumas regiões, 85% do seu custo de produção vem diretamente do seu manejo alimentar, da sua ração que você fornece para os seus peixes. Então assim, se essa atividade, se esse ponto específico, ele demanda o maior capital do preço, do seu custo de produção ali, do preço de produção, você tem que ter uma atenção extraordinária com esse ponto. A gente não pode falhar mesmo em manejo alimentar, a gente não pode jogar a ração errada, a gente não pode jogar a ração indevida para cada estágio, não pode sobrar ração na piscicultura em lugar nenhum, seja no galpão de ração, seja no caminho até os tanques, seja nos barcos, seja em cima dos aeradores, seja em cima das tampas de tanques, enfim, a gente não pode ver um grão de ração sequer sobrando que não seja lá dentro da água. E nem na água não pode sobrar. Então a gente tem que ter esse cuidado específico, não adianta se eu falar que tem que jogar lá um quilo de ração por dia, dez quilos de ração por dia, cem quilos de ração por dia. E de repente o seu colaborador, ou até você mesmo, se não tem essa noção do manejo alimentar, se tem que jogar cem quilos, vai lá e joga duzentos, o peixe não vai comer aquilo ali, e aquilo ali você vai perder, a vitamina começa a volatilizar ali na água, começa a dissolver na verdade ali na água, e você já está perdendo dinheiro naquele momento ali. É comum, já encontrei demais, até já publiquei no Instagram aqui, no Facebook, alguns vídeos de arraçoamento em tanques rede, e é o que a gente está falando aqui de tanque rede, onde o produtor não está perdendo menos do que cinco, seis sacos de ração por dia. Ele está perdendo, veja do jeito que eu falei, o produtor está lá, tem mais de cem tanques na água, jogando a ração quatro vezes por dia, cada vez que ele joga, pelo menos, cada dia que ele joga, pelo menos cinco sacos de ração que está indo embora, porque comedor fora do lugar, tanque que não está suspenso o suficiente, tanque empenado, funcionário, servidor, colaborador que não está jogando a ração da maneira que tem que jogar, ração errada que está sendo fornecida para os peixes também. Então, tudo, 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 tem que ter uma preocupação enorme com o que está sendo feito. E quais seriam os benefícios da alimentação que é feita da maneira correta? A gente tem o que? Reduzir, eu estou falando de custo de produção, então a gente vai reduzir custo de produção através de ajustes de ração que devem ser feitos durante a produção. A gente vai falar um pouquinho desses ajustes aqui mais na frente. Melhorar a eficiência alimentar, fazer o peixe aproveitar ao máximo aquela ração que está sendo oferecida para ele. Então, eu quero que ele converta aquilo ali o máximo que for possível. Ele realmente converteu o máximo possível daquela ração. Então, eu vou ter uma melhoria na eficiência alimentar. Eu quero também possibilitar o quê? Aumento de número de despescas por ano. Quando eu reduzo o ciclo de produção. A partir do momento que eu estou trabalhando com uma ração comercial de alto rendimento, de alta performance, alto rendimento, o meu peixe tende a o quê? A comer, a aproveitar melhor aquilo ali e reduzir o ciclo de criação dele. Então, se ele tem um ciclo de criação de nove meses, um ciclo de produção de nove meses, se ele comer ração do início ao fim, a gente talvez consegue reduzir para oito meses e meio, talvez consegue reduzir para oito meses, de acordo com todos esses manejos que estão sendo preparados, de acordo com tudo que a gente já veio conversando de segunda-feira até hoje aqui. Tá certo? Outra coisa, explorar ao máximo o crescimento esperado dos peixes durante o ciclo de produção. Além de eu reduzir esse ciclo, eu vou fazer ele crescer imensamente, vou fazer ele atingir o peso de abate dele de maneira conforme. Então, de repente, o peso de abate é dois quilos e meio. Eu consigo fazer isso em dez meses. Se eu conseguir fazer esses dois quilos e meio em nove meses e meio, já está bom demais. Eu consegui melhorar demais. Eu consegui reduzir em duas semanas e bater o peso máximo que ele consegue ter durante o ciclo de produção, dessa forma, controlando e orientando e seguindo, na verdade, seguindo as orientações de como trabalhar da maneira correta no seu manejo alimentar, no seu arraçoamento. Ok? Manter o peixe também o quê? Nutricionalmente sadio. Se eu tenho um peixe que a imunidade dele dificilmente vai baixar por conta da alimentação, eu consigo evitar ataques de doenças. Quando a gente tem, por exemplo, se a gente não está com a imunidade alta, por quê? Porque às vezes você não está comendo frutas, não está comendo legumes, não está comendo verdura, não está tomando vitamina. Seja o que for, tudo isso pode baixar a sua imunidade. Da mesma forma, para o peixe, se ele não está nutricionalmente sadio, se o alimento que ele está recebendo não atinge, não atende 100% das exigências nutricionais dele, a imunidade dele começa a reduzir. Lentamente vai reduzindo e de repente é o momento de ataque de micro-organismos patógenos. Está certo? Peixe com a saúde nutricional dele em dia, ele suporta você fazer um processo de depuração para fazer um transporte sem perda excessiva ou sem mortalidade. E além disso, a gente melhora o próprio sistema de produção, reduzindo o impacto ambiental. Por quê? Porque se eu estiver trabalhando com uma ração de alta performance com garantia certificada pelo Ministério da Agricultura, o que acontece? eu estou impactando de maneira bem reduzida naquele ambiente. Por quê? Porque os ingredientes utilizados na fabricação daquela ração não vão prejudicar o ambiente. Então, assim, são ingredientes selecionados. Tanto os substitutos quanto os principais eles são selecionados. Então, não vai impactar negativamente no ambiente. A gente sabe. Para você ter peixe de qualidade, você tem que ter água de qualidade também. Se a gente prejudicar em algum momento, reduzir a qualidade da água, a nossa produção vai ser comprometida também. Tá certo? Eu vou aumentar e melhorar meu desempenho reprodutivo dos peixes também, com reflexo em melhor qualidade de descendentes. Se a matriz está bem alimentada, a sua prole também vai ter um resultado melhor. Vão ter resultados melhores do que matrizes que não são alimentadas da maneira correta. maximizar as receitas da piscicultura. Esse, aí agora a gente falou mesmo o segredo daquela coisa aqui, né? Maximizar os segredos da piscicultura. Se, olha só, eu falei que até 2019, até 75% era custo de produção. 2020 pra cá, a gente deve estar chegando nos 80, olha só, alguns estados chegando em 85. se, se, olha, 85, de 80 a 85% do meu custo de produção vem desse negócio que eu tô falando aqui pra vocês, vem desse trem que eu tô falando aqui pra vocês, que é manejo alimentar, arraçoamento correto, é exatamente aqui que eu tenho que ter toda a minha atenção, concentração, né? Que eu vou gastar energia mesmo, é nesse momento aqui pra fazer diferente do que a maioria faz e melhorar a lucratividade da minha atividade. não é só chegar e jogar ração pros peixes de qualquer jeito, é você saber o que você tá jogando, o tipo de ração que você tá jogando, a quantidade que você tá jogando, se aquela ração é específica pra aquela fase, se aquela ração atende as necessidades nutricionais daquela espécie, as exigências daquela espécie. Então a gente tem que ter uma atenção redobrada, triplicada, quadruplicada nesse ponto, nesse momento aqui. A ração, pessoal, a verdade é o seguinte, a ração tá cara pra todo mundo, e eu sou produtor de peixes também, eu vi o tanto que a ração aumentou, a ração tá cara pra todo mundo, mas tem gente que prefere ganhar dinheiro, mesmo com a ração cara, porque tá fazendo a coisa certa, do que ficar reclamando. A verdade é essa, tem gente que prefere ficar reclamando, ah, porque a ração tá cara demais, eu não dou conta de criar peixe assim, não, porque não sei o que, eu não consigo. Vocês viram a entrevista que passou no Agro Mais TV, explicando a necessidade da capacitação do produtor, da capacitação do técnico, em fazer acontecer, em ter uma melhor eficiência alimentar, né, desse consumo dessa ração, pra gente transformar em músculo, pra gente transformar em carne, pra gente transformar em peixe de qualidade que vai pro nosso mercado consumidor, ok? Tem gente que prefere ganhar dinheiro, e tem gente que prefere reclamar. a gente tem, né, a ração, especificamente pra tanque rede, a gente trabalha com qual ração, Paulo? A gente trabalha com a ração extrusada, aquela ração que fica flutuando na água. Ah, Paulo, mas aqui na minha região a ração extrusada é muito difícil chegar, eu posso jogar peletizada? Pergunto pra você, te devolvo a pergunta, se você jogar uma ração peletizada, que é aquela mesma ração, aquela ração no formato de ração de coelho, ração de cavalo, o que acontece com aquela ração? A hora que você joga, ela simplesmente afunda, e se ela afunda, dependendo da quantidade que você jogar, nem todos os peixes que estarão dentro do seu tanque vão comer aquela ração. E aí, o que que acontece? Você tá jogando o dinheiro fora. Paulo, e a ração farelada? Eu lembro de você falar quando você tava falando de comedor, que as fases iniciais, às vezes, se não tem a ração, se eu não consigo comprar mico extrusado, eu vou comprar a farelada, como é que eu faço? Sim, você vai trabalhar com a farelada. A farelada, ela vai te dar um pouco de desperdício, sim, da maneira que você for trabalhar com ela, a gente tenta evitar isso trabalhando com coxos, molhando, fazendo bolinhas, colocando lá dentro do coxo a quantidade que precisa pro peixe, pros alevinos, micro alevinos, alevinos, irem lá e se alimentarem, tá certo? Mas, tanque rede, ele foi especificamente construído, na minha concepção, ele foi especificamente construído pra você fazer a engorda dos peixes. Pode fazer a recria? Pode, claro, deve, eu já fiz a recria em tanque rede também, mas se eu pudesse fazer só a engorda, eu faria só a engorda, tá certo? Por quê? Porque eu vou trabalhar somente com essa ração estrusada, aquela ração que vai ficar flutuando, eu vou acompanhar, eu vou ver tudo que o meu peixe, todo o movimento do meu peixe, todo o comportamento do meu peixe ali, eu vou acompanhar pra poder ver se ele tá se alimentando ou não, se ele tá comendo exatamente o que ele precisa comer ou não, se tá sobrando, se tá faltando, enfim, eu faço todo esse acompanhamento justamente pelo fato da utilização da ração estrusada, tá certo? Paulo, e os tipos de ração de acordo com as fases, com o estágio de desenvolvimento? Então assim, para larvas e pós-larvas aí não tem jeito, você vai trabalhar com uma ração em pó, que normalmente tem aí de 50, 55, até 65, 70% de proteína bruta para larvas e pós-larvas. Paulo, mas essas larvas e pós-larvas vão trabalhar no tanque rede? Não, isso é dentro do laboratório, tanque rede você pega o que? De micro alevino pra frente, quando ele já tá no bolsão de alevinagem dali pra frente. Então o que esses alevinos comem? Eles podem até comer uma ração farelada se a gente fizer o trabalho no coxo, se não vai ser uma ração micro estrusada, aquela de 0,5 milímetros, 0,8 milímetros, várias fábricas de ração têm essa granulometria já para poder fornecer, ela é uma ração que vai flutuar, mas como ainda são peixes pequenos, ela tem que ter um pouco de ração que vai descendo, naturalmente, isso aí é índice de flutuabilidade que tem as rações, então 70%, 60%, 70%, 80% fica flutuando, um pouquinho vai flutuar mais aqui na metade, um pouquinho começa a descer, por quê? A gente tem relação de dominância lá dentro do tanque rede, tem os que vão chegar primeiro e comer, já quer ser o dono da parada, e tem os outros que vão ficar meio tímidos pra poder comer, então a gente tem que atender toda essa faixa e é por isso que é tão importante a gente ter esse conhecimento. Depois que já está maior, depois que eles já estão maiores, continua tendo essa relação, mas aí você esparrama mais e até muito mais ração que é fornecida também, e aí você tende a ver essa questão da flutuabilidade da ração. Então os alevinhos, eles vão comer aí ração aí de 42% até uns 36%, alguma coisa assim. Juvenis e adultos no início da engorda, vai estar aí entre 36%, finalizando a 36%, 35%, pulando pra 32% já. E aí os peixes adultos que já estão aí no final da engorda, na terminação, eles, a gente trabalha com 32% de proteína e pode finalizar, vamos dizer assim, faltando uma semana, 15 dias talvez, você finalizar com a de 28%. Depende muito da análise que o seu técnico ou você que é técnico fizer no momento. Ah, daqui 15 dias está chegando o caminhão frigorífico aqui pra poder buscar peixe, ou então a gente já vai abater aqui na sexta-feira, porque a gente faz o processamento aqui mesmo, não tem a ração 32% pra terminar, pode terminar com a 28%, pode, entendeu? Na prática, o que eu trago pra você é coisa prática, na prática a gente pode fazer essas alterações, a gente pode fazer todo esse controle de trabalho com a ração lá no campo, lá no meio do lago, lá na sua propriedade, lá na sua represa, enfim, onde quer que você esteja produzindo peixes em tanques rede, tá certo? Como é que eu vou fornecer da maneira correta, o ideal é que você esparrame por toda a área disponível do seu tanque rede, que ele que está flutuando, se ele é 3x3, ele tem praticamente 9 metros quadrados de área pra você esparramar o tanque. Então assim, não é chegar e jogar só num cantinho ou jogar lá só num cantinho, esparrama, esparrama a quantidade de ração que você tem que fornecer lá. Melhores horários pra fornecimento, depende, lembra que eu sempre falei aqui pra você que vai ter um depende em tudo que você me perguntar em tudo que eu te falar, tem que olhar todo o contexto da história, ok? Depende do que, Paulo? Depende do estágio de desenvolvimento do peixe. Quanto mais novo ele estiver, mais vezes essa ração tem que ser fracionada durante o dia pra ele. Quando o bebê nasce, o que o pediatra fala? Tem que mamar de 3 em 3 horas. Simples. E quando você é adulto, é o que? Deveria comer de 3 em 3 horas também, né? O que a maioria faz? Toma café, almoço, ou lancha, ou janta, normalmente 3, 4 refeições por dia. No peixe, melhores horários vão ser aqueles de acordo com o estágio de desenvolvimento do peixe, de acordo então quantas vezes por dia você vai jogar esse trato. Vai começar 7 horas, vai começar 8 horas, vai começar 9 horas, depende da análise que fizer ali naquele momento. Mas imagina, por exemplo, se você tem um colaborador na sua piscicultura e ele começa a trabalhar às 8 e sai às 18, você tem que jogar 6 vezes por dia a ração, estou dando um chute, você vai ter que dividir nesse período que ele está lá para poder jogar a ração, está certo? Ah não, sou eu que vou jogar, então de repente talvez você pode começar jogando mais cedo, de repente você pode jogar, dividir mais vezes, fazer e todo esse trabalho, estudar e montar isso daí junto com o técnico responsável ou junto, ou se você for o técnico, você mesmo apresentar isso daí para o seu produtor. Quantidade a ser fornecida, adivinha? Depende, depende do estágio de desenvolvimento, depende da espécie do peixe, depende de quantos peixes tem lá dentro daquela estrutura produtiva, daquele tanque rede, depende do peso daqueles peixes que estão lá dentro, ok? Se eu não sei quantos peixes tem e se eu não sei o peso médio desses peixes lá dentro, não tem como, não tem como eu dar um chute maluco e falar que lá tem assim, assim, assado e eu vou jogar tanto de ração. As fábricas de ração elas fornecem muito tabelinhas. Olha, de tal semana a tal semana o peixe vai estar com tanto, de tal semana a tal semana o peixe vai estar com tanto. Então se você tem tantos peixes lá dentro, você vai multiplicar pelo peso médio deles e vai jogar essa quantidade de ração. Você tem certeza disso? Se eu for lá, se você pegar e combinar comigo aqui, Paulo, pode vir aqui batido, chega aqui, faz uma amostragem aqui, todos os peixes desse tanque que estarão com seis semanas vão estar nessa faixa de tabela que a fábrica de ração te entrega. Não vai estar. Não vai estar porque na natureza um mais um não é dois. Principalmente para peixes. Para peixes um mais um pode significar cem mil. Tá certo? Se eu pegar um macho de tambaqui com uma fêmea de tambaqui cem mil filhotes. É um mais um. Então assim, a gente tem que acompanhar. Tem que acompanhar. Não dá para fazer de qualquer jeito nas coxas. Tem que acompanhar isso daí. A tabela é bom? É bom. A tabela é muito bom para você ter um parâmetro para você comparar com o estudo que você vai fazer que eu vou falar daqui a pouquinho. Tá certo? Conversão alimentar. Falei lá no começo. Quando o peixe converte melhor significa que ele está aproveitando melhor o alimento que está sendo fornecido para ele para que ele converta aquilo ali em músculo em carne em produção mesmo. Então o que a gente tem média de conversão alimentar em tanques rede de 1.7 1.8 até 1.5 que eu já vi acontecer. Eu tenho notícias de produtores que já conseguiram bater 1.3 O que é isso, Paulo? Está diminuindo o número? Sim. E é ideal diminuir o número. Por quê? Porque eu falei que lá no começo 1.8 1.7 significa ele comer 1.8 ou 1.7 de ração para ele produzir 1.7 de carne. E eu falei que tive notícias de conversar com produtores que eles me garantiram que a conversão dele bateu 1.3 Significa que o peixe comeu menos. Significa que ele comeu 1.3 de ração para poder fazer 1 quilo de carne. E olha só de 1.3 para 1.8 são meio quilo. São 500 gramas. 500 gramas de uma ração que hoje deve estar custando a 32% por exemplo deve estar custando aí seus 3, 4 reais o quilo. 4 reais o quilo. Só nessa conversão alimentar eu economizei 2 reais por quilo de ração. Quantos peixes eu tenho? Multiplica isso aí pela quantidade de peixe e você vai ver quanto de dinheiro que você conseguiu economizar. Paulo, como é que eu faço essa conversão alimentar melhorar a cada dia? Você tendo dados da sua produção tendo dados da sua piscicultura como é que você tem dados de desenvolvimento dos seus peixes desempenho você fazendo um manejo que a gente chama de biometria é você fazendo a amostragem naquele tanque pega uma quantidade X de peixes lá dentro pesa divide pelo número de peixes que você pegou e aí você vai ter o peso médio daqueles peixes esse peso médio você vai multiplicar pela quantidade de peixes lá dentro e aí você vai ter a biomassa total a biomassa ou peso vivo de peixes lá dentro e aí você vai utilizar aquelas tabelas de ração ou se você for aluno do nosso curso 100% online de psicultura na prática você tem tabela desenvolvida por mim nesses 15 anos de experiência que você vai utilizar para poder fazer o cálculo de ração diária que tem que ser fornecida e quantas vezes por dia tem que estar dividido nessa ração ok? isso a gente só consegue fazer com biometria pessoal sem biometria na doida na tora lá no final seu peixe ele não vai estar homogêneo pode ter certeza disso ele não vai estar homogêneo eu falo com experiência falo porque fui produtor em tanque rede falo porque sou produtor em viveres cavalo e eu sei porque eu acompanho em psicoturas também ok? tem que ter uma frequência nessa biometria Paulo? sim de quanto em quanto tempo você faz biometria? eu? uma vez por semana nossa mas vai estressar os peixes é um manejo agressivo sim é um manejo agressivo vai estressar os peixes só que você vai fazer intercalado então se eu tenho 10 tanques nessa fileira e 10 tanques nessa fileira o que eu vou fazer? vou pegar 5 tanques dessa fileira e 5 tanques nessa fileira hoje quando for na próxima semana eu vou pegar os outros 5 dessa fileira e os outros 5 dessa fileira quando for na terceira semana que eu vou voltar nesses peixes aqui já vai ter passado 15 dias se o meu peixe estiver nutricionalmente sadio e o manejo for realizado corretamente sem bagunça sem algazarra produtivo se for um manejo produtivo na verdade aquela coisa que não tem bagunça não tem anarquia não tem nada seu peixe dificilmente ele vai sentir aquilo ali a ponto de prejudicar o desempenho dele tá certo? você vai fazer todo o manejo da maneira correta vai perder você tem que ser rápido naquilo ali então assim eu já fiz por diversas vezes diversas vezes eu já fiz sozinho esse manejo de biometria e quando eu produzia peixe tanque rede eu cheguei a ter 60 tanques rede então imagina eu fazia a biometria dele sozinho então assim quando eu vejo nas pisciculturas alguém falar assim ah mas é difícil mais fazer biometria aqui somos só nós dois eu falo assim rapaz eu já fiz sozinho se vocês estão em dois tá bom demais fazer em dois é melhor ainda um vai fazer o que tem que fazer o outro vai ficar só anotando pra poder não perder tempo se tiver em três melhor ainda entendeu? mas tem que ter uma periodicidade tem que ter uma frequência pra poder acontecer isso aí porque todos esses dados são analisados catalogados pra que na próxima semana a gente já tenha protocolos alimentares atualizados por quê? como é que eu consigo economizar no meu custo de produção? como é que eu consigo reduzir meu custo de produção? eu fornecendo exatamente aquilo que o peixe consegue comer ou precisa comer naquela semana ou naqueles 15 dias ok? eu faço então essa amostragem Paulo qual que seria essa amostragem na prática? tá? e eu vou falar na prática pra você um tanque rede se ele tiver mil peixes lá dentro você deveria de acordo com as literaturas deveria pegar aí 25% daquilo dali na prática você não vai mexer em 25% desses peixes na prática você vai estar trabalhando aí com 5% se você ah Paulo mas 5% é muito pouco se você fizer esse 5% 8% 10% que seja a cada semana de acordo com os lotes que você tem disponível pode ter certeza que o seu manejo alimentar vai acontecer da maneira correta você diminui a amostragem mas você tem uma frequência maior desse manejo agora se eu for fazer uma vez a cada dois meses vai dar erro aí eu vou ter que pegar lá 300 peixes pra poder fazer cada vez que eu for fazer eu vou ter que fazer 300 peixes se eu fizer a cada semana eu posso pegar 30 peixes de repente num total num pool de peixes pra poder fazer esse trabalho pra fazer a biometria a gente tem que estar com o animal depurado ele tem que estar em depuração e você tem que ter toda essa questão de biossegurança a rede o pulsar que você passa em micro alevinos você não vai passar em peixes adultos e o dos peixes adultos você não vai passar em alevinos e assim por diante as 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 Obrigado.